E aí o Apache S22 descendo aqui pelo Medeiros Neto né e ali o outro subindo o Marco Polo Torino O Freitas, Cícero Freitas aí, comando Caiu o Denis, Denis né? Mais tarde lá no Youtube, ali no canal, Sandro Rufinho descendo aqui, Fernão velho Caiu o Apache S22 Caiu o Denis no comando aí ó, descer aqui a ladeira de Pernão Velho, Vista da Lagoa